A Igreja Hoje é o dia mais feliz pra mim Ouvir você falar nesse altar que sim Embala no meu peito, me deixa até sem jeito Ah, é demais pra mim Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedir em oração Agora é tudo realização O sol agora será visto de manhã Por duas pessoas, por uma janela só Literalmente não estarei só Só você é a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor é você Só você pra preencher a minha canção Piano e voz só foi uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim A tua atenção Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedir em oração Agora é tudo realização O sol agora será visto de manhã Por duas pessoas, por uma janela só Literalmente não estarei só Só você é a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor é você Só você pra preencher a minha canção Piano e voz só foi uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim A tua atenção Só você é a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor é você Só você pra preencher a minha canção Piano e voz só foi uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim A tua atenção A tua atenção A tua atenção O que eu queria mesmo é ter só pra mim A tua atenção Obrigado.